A Associação Feto Município Dili, em Coraza, Feto Potencial, Sira e Edili, Atubrani, candidata a Amba Liderança, Suku, Hodi Compete e Elisã Suku, Tinane. Turma e da companhia, entrevista a jornalista Laurindo Raza Haba, o presidente da Associação Feto Município Dili, Maria Fátima e o segmento 7 minutos. A Associação Feto Município Dili, Maria Fátima Mourinho Pereira. A Associação Feto Município Dili, Maria Fátima Mourinho Pereira, 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 Eu sou a Cifuco, feito. Eu sou a Cifuco, feito no delegado da Cifuco, a competir a eleição na Bimacão de maio de 2023. Você pode fazer o conhecimento que ele tem, para a sua decisão candidata a Cifuco? Eu sou a Cifuco, conhecimento e capacidade. Eu sou a Cifuco, conhecimento e capacidade para a Cifuco, e a força de ele, e nos facilita. Eu sou a Cifuco, conhecimento e capacidade para a Cifuco, e a Cifuco, conhecimento e capacidade para a Cifuco. A motivação e o encorajamento, você pode fazer o conhecimento que ele tem, você também tem, que entender, para a Cifuco e a Cifuco. teremos capacidade e teremos matéria relevante para a liderança para o conhecimento do NABEMAC. Teremos candidatos para a liderança do NABEMAC, para o poder local e para a contribuição para a construção do NABEMAC para o desenvolvimento rural. O NABEMAC é o nome do NABEMAC para a liderança do NABEMAC. O NABEMAC é o nome do NABEMAC. O NABEMAC é o nome do NABEMAC. O NABEMAC é o nome do NABEMAC. O porcentagem de fetos tem 100% de fetos, mas o atingimento de lei está em 1%, mas o feto tem que aumentar. O porcentagem de fetos tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1%. Mas a realidade é que o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. O feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. Mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. O feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. O feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. O feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos. O feto tem que aumentar o número de lei está em 1% de fetos, mas o feto tem que aumentar o número de lei está em 1%. Obrigada, senhora Presidente, estamos com o tempo e terminando o segmento de 7 minutos de edição. O estúdio, eu agradeço-lhe por ter uma disponibilidade para participar neste segmento de 7 minutos de edição. Obrigada, Baraka. Obrigada, Baraka. Ouvintes no telespectadores, irenei marcar o segmento de 7 minutos de edição ou em filaicas para o estúdio central que acompanha a informação Ciraceluk do Irmai. A tu reta informação factuais e não atuais? Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Ciraceluk.